Hoje eu vou vacinar Querém Olá Enzo e Valentina No vlog de hoje teremos teste Que Kardashian sou eu Tomando vacininha Experimentando calcinhas de brechô Não, não, calcinha não Ai que diminutivo escroto Calça, é calça normal Hoje eu vou vacinar, dose única E esse é o vlog Esse é o look Bora, bora E é em outra cidade, porque Era o que tinha, então eu fui A gente tá caminhando a outra cidade Para tomar vacina que fica a 130km De Tallinn, na Estônia Enquanto a gente viaja pra lá Aprecie esta conversa de estrada É porque ele cresceu Num meio muito religioso E aí falava assim, ai você vai pro inferno Você vai pro inferno, o veado vai pro inferno Eu disse, tá bom, vou pro inferno Vou descer de polidense, dançar no colo do diabo E ainda vou virar o diabo É essa música Acabei de tomar vacina Queimou de início Vou tirar a máscara daqui, não tem ninguém Queimou de início, mas agora tá ótimo Já me sinto uma pessoa diferente O que vocês estão sentindo? Eu tô de boa O braço tá pesado Tô de boa Mas, queimando muito pouco Mas tô de boa Tava mais nervoso Parecia que eu tava com febre dentro do carro Mas Nossa, você sentiu muita coisa Eu acho que isso é emocional Eu tô de boa Agora a gente pegou um carro Foram mais ou menos 130km Agora a gente já vai embora Porque não tem muita coisa pra fazer aqui Tá frio Tartu é a segunda maior cidade da Estônia Com 100 mil habitantes Tem uma cara de cidade grande Bem fofinha A gente tava procurando um lugar pra comer E no final acabamos comendo No fast food Universidade do ano 1800 e uns quebrado Hora de ir embora Devolver o carro de aluguel Quase 3 horas até chegar em casa Eu achei que ia ficar super indie Esse ângulo Então, hoje é sábado Eu acabei de trabalhar Aí eu fui gravar o vlog Quebrei o adaptador do tripé Então tô indo lá comprar Mais material pro vlog, né? Um fim de semana comigo É uma semana, na verdade Mas eu queria mostrar aqui O meu cronograma de trabalho Nossa, eu sofro demais Acabo o horário de trabalho Dou uma descansadinha E aí eu tenho que trabalhar de novo pro YouTube A tarde de 3 às 23 Depois de 7 às 3 Aí eu trabalho esse final de semana Tenho que gravar podcast Segundo eu tô de folga Semana eu trabalho E aí finalmente eu vou ter o final de semana livre Mas o que eu vou fazer hoje Eu queria ter mostrado o que que eu faço Quando tenho tempo de descanso A cada hora eu tiro esses tempos de descanso E aí eu descobri a usar a Siri Do iPhone Eu tô achando o máximo Quer ver? E aí eu vou pra minha cama Eu tenho que subir minha calça Porque a minha calça não abutou E aí eu tenho que gravar o vlog assim Uma coisa mais Eva, né? Olha, eu passei o Balmy Pressão baixa Eu venho Fico aqui com a filha Dou aqui uma deitadinha com ela E ela me ignora e sai Adoro estar na companhia do paizinho dela, né filha? Dá o izinho pra câmera A Malu adora que me chamar pra fazer carinho nela Mas ela não gosta que eu fico, tipo Assim, muito em cima dela, não É o jeitinho dela de querer espaço pessoal Tá certa, filha Aí eu venho Fico aqui uns cinco minutos Ou então eu abro a janela Pra gente curtir o dia Beijando a barriga da filha Nossa Viciado em lamber Faz o que você faz de melhor Pedir biscoito Like E inscrição Pede inscrição No canal Tá, agora eu vou trocar de roupa Vou tentar não usar meu moletom roxo Que eu só uso ele Vou tentar usar outra roupa É essa aqui Eu gosto dessa calça porque ela tem um... Mentira, eu não vou assim não Ah, isso tudo Minha meia Olha a minha meia Eu vou levar um negócio pra experimentar, né Isso aqui que quebrou O negócio que encaixava no tripé Vou colocar uma bolsa Máscara Porque eu tomei vacina Mas precisa continuar usando máscara, tá? A contaminação de outras pessoas ainda pode acontecer Eu me cuido E cuido dos outros também E cuide dos outros também Por favor Eu cheguei à conclusão que Se eu não estou fazendo coisa pro canal E nem tô trabalhando Eu tô fazendo alguma coisa errada Hoje eu estou adiantado Aí eu separei um teste Pra saber que Kardashian sou eu Vou deixar esse quiz Na descrição do vídeo Foi eu ligar a câmera A mais bela chegou Qual é o seu trabalho dos sonhos? Modelo? Não Embaixador de marca? Não Criar minha linha de roupas? Talvez Ser empreendedor? Pode ser Maquiagem? Não Agente de celebridades? Não Criar minha linha de roupas? Que foi uma coisa que eu sempre quis fazer Qual é o cachorro que você gostaria de ter? Um Lulu da Pomerânia? Um coelho? Um labrador? Uma cobra? Um porco? Ou uma galinha? Senti Ai, um porco? Qual nome de bicho você mais gosta? Sushi? Poderia chamar de meu filho ou minha filha? Eu chamo a filha de filha Filha Viagem dos sonhos Saint-Tropez Paris Eu tenho uma lista inteira Eu tenho uma lista inteira E é real Quem seria sua melhor amiga celebridade? Tutupá Hailey Malick Gigi Ai, eu amo Malicka Qual é o seu app favorito? Ah, desses aqui o que eu mais uso é o Instagram Qual dessas celebridades você namoraria? I don't have time Não tenho tempo pra namorar Qual desses lugares você escolheria para construir sua casa dos sonhos? Calabaza Beverly Hills West Hollywood Hidden Hills Bel Air Ai, Hidden Hills Porque eu acho o mistério chique, né? Qual o seu sapato de toda hora? Dead shoes Vans Uma botinha Adidas Ô, deixa eu gravar O vlog é meu Qual foi o seu primeiro trabalho? Comida Vendi minhas roupas Sinceramente, eu era muito preguiçoso Não Ah, o meu primeiro trabalho? Eu vendia roupa Tutupá Quantos filhos você quer ter? Sou muito jovem pra pensar em crianças? Não Eu penso Um Não sei Mas muitos Muitos Olha a mão Que época do ano você nasceu? No Brasil Eu nasci na primavera Qual é o seu hobby? Acabei de falar que eu não tenho hobby Algo com as minhas mãos Tipo costurar Eu mesmo No Brasil eu costurava O que você gostava de fazer no ensino médio? Redes sociais Não Nada de mais doido Era do bem É, eu era Eu pensava sobre o futuro Nossa, eu pensava muito sobre o futuro Uma criança muito ansiosa Qual é a sua marca de luxo favorita? Qualquer uma que faça jeans Balmain Puma Versace Easy Aí eu gosto das coisas da Easy Mas eu não sei se eu gosto tanto Balmain não é muito Puma Só se for as roupas da Rihanna Versace Ah, é demais pra mim Ah, eu vou colocar aqui Coloca o meu nome Não, que teste grande, né? Qual o seu acessório pra toda hora? Uma garrafa d'água A Chloe Ah, é meu telefone Qual é a sua loja de rico favorita? Mil Ah, qualquer coisa que vende vintage Eu Brechor Qual é a sua cor favorita? Ah, roxo Qual o seu produto de beleza favorito? Beber água Se você pudesse estar em qualquer programa de TV Qual seria? Ah, eu criaria o meu Se você pudesse fazer uma tatuagem Qual seria? Algo dramático Como uma cruz grande? Não Um coração branco? Não Algo numa língua estrangeira? Não sei Nenhuma Você não coloca um adesivo em um Bentley Nossa, mas não tem nada assim ok Vou colocar B Não vou falar quais tatuagens eu tenho Sendo que eu já falei no canal Qual é a sua comida favorita? Massa frita Suco de laranja Coisa de Starbucks Waffles Leite de coco Avocado toast Torrada de abacate Fobia Hum Ah, é fazer algumas coisas em público Quem será que eu sou? Tá preparado? Enzo e Valentina Cris Jenna Mama Cris Dedicada Rainha Mulher de negócios Ela é a pessoa por trás de todas as filhas Que levou elas para o estrelato E ela se manteve humilde ao longo de todo esse processo Assim como ela Você não tem medo de falar as coisas como são Nossa, eu amei Principalmente o do final Você não tem medo de falar as coisas como são Sou eu Também vou mostrar as minhas calças Eu vou vestir as calças Mas tem essa aqui Não, gente Meu quarto tá muito bagunçado Peraí que eu vou dar uma arrumada E assim como não passa de mágica Você foi teletransportado Para o Instagram da Britney Provando roupas Ó, eu comprei esta calça Vou pegar o tênis Porque com o tênis fica mais legal de ver Tá? Peraí Esse tênis meu Anda sozinho já Tá até furado Eu tô assim na vibe de calças larguinhas Essa aqui Eu gostei muito Certinha na cintura Mas ela tem um ajuste aqui E foi 7 euros 7 vezes 6 40 reais Ai, eu amei muito E ela é muito confortável Nossa, tá passando um menino bonitinho Gostaram? Gostaram, meninas? Gost... Eu fui o trouxa que comprou o short Para quando emagreci Um short bem curto Porque piranha também ama Piranha também sofre Piranha também Se respeitem, se amem E nunca acreditem em vocês mesmos Muito fofo, né? Muito papaizinho vintage Mas eu sou novinho Ó Boundé Nossa, eu tô muito gato, né? Fazer uma coisa mais Britney agora Isso aqui é Britney Ai, o short foi 5, tá? E, por último Desta leva Esta calça Vê se eu não acabei de sair De um episódio de Sailor Moon Sério Olha essa prega Eu amei A boca Ela é super confortável Ó Bem justinha Assim, né? Tudo vai ficar justo em mim Porque eu ganhei uns quilos Eu tô na dieta da Sucuri Eu amei a pé O tecido é super leve E essa foi 8 euros 6 vezes 8 48 Gostou? Tô pronto pra sair com a minha irmã Kylie Ah, eu acho que já posso encerrar o vlog, né? Já cozinhei Mostrei roupa Ai, vou passar perfume aqui, ó Yeah Muito obrigado, viu? Enzi Valentina Só você pra me fazer companhia mesmo E se inscreve aí Eu vou tentar postar mais vlog Porque eu tenho vergonha ainda de fazer vlog Ah, é um beijo, neném Tchau 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 Tchau, tchau.